Abertura 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 Construída pelo povo e todo o mundo Nossa força resgatada pela chama A esperança no mundo que virá Hoje a gente nos deixa a luta com certeza Vale a mente o que raio da pobreza Nossa estrela é o fim e o morrer Veio, veio, todo o mundo Nossa força nos verificará Nossa pátria divindade Construída pelo povo e todo o mundo